Essa gente vai ter só um ministro da Lutra Globo, aí até que o manifesto atualmente não se o mesmo é que está em suporte. Ele mesmo é que não se o mesmo é que está em suporte. Nós não se o mesmo, porque nós temos que ter uma reunião, até o que nós estamos em suporte a todos os mil e-mails. Nós devem assumir que a primeira vez que a segunda vez que o país não se o mesmo é que está em suporte a sua oportunidade. Nós não se o mesmo é que está em suporte a sua oportunidade. O que é isso? Existenção a arte da imagem. da cidade de Nantes da cidade e a gente pode fazer meu marido é maravilhoso por favor da cidade de Nantes a gente pode aprender e você pode aprender hoje a gente pode aprender ou é uma outra eu sou eu sou você quem faz Isso é um pranjo! Daíno, é uma coisa que eu falei sobre isso! Eles foram os judôos que vão mencer. Cansa! Está muito franquado. Não, como é que era Cansa? Porém, você estava a segunda e a segunda. A segunda vez que eu estava nos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Na segunda vez que o dia estava a primeira. e ele começou a ter um monte de tempo. Eu estava tão forte para que esse cara se fosse... ... ... ... ... ... ... ... ... O que é o que é isso? Muito bem, muito bem, muito bem. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Oh, every form of organization, you have gone for assignment, and every assignment is on mission. And when you know we are talking about mission, mission is movement. Are you hearing me? So if you're supposed to move, and you're not moving, something will be in you. Are you hearing me? Keep asking for your question. You're hearing me. Respond with your son, who I am. Anybody. Respond with your death to be for running. I'll come up against a response. Well, you're going to get to this? I can't. You'll bother me. I'm takingarnos all the war. No, I'm going to get to this. é que não é que você quer que você se vê? Não, é que você quer que você se veja Eu tenho que ir a resolver é que vai ficar madrinha é que vai ficar menos a família eu tenho que ter comprado a família eu tenho que ter pedido a família e a família eu tenho que ir. eu tenho que ter condensas você não tem que ter condensas mas são as pessoas eu tenho que fazer Se você for escolher em uma pessoa mais saudável! Não consegue mais. A mulher do show é o que o diabo incomoda. Ele vive com o arcoa. Ele diz como se fosse, ele, nós vamos. SimulOP to give the message. That's when I know that is a battleground sequence. I do share with somebody. I stand up the body for... ...and you buy a killer podcast. So what I want you to do for a combination of things? Os homens e homens não eram os homens, não eram os homens, não eram os homens. Eles não eram os homens, mas a geração, eles eram os homens da sua vida. é o rio e o rio e o rio. A dez e trece e a dez. De uma vez que eu não vai ser uma vez só, porque o que eu tenho mesmo de sair com outro rio, de até cinco vezes, dos outros com os outros, a outro não, a outro vai chegar, a 23 horas, e eu estou indo e estou indo, nos autóquicos, Eu não sou o poder como fazer This unanimously! Eu sou a sunrise! Eu sou o poder, eu sou a GEV Você応 Eu sou o teu deus fil coka Eu sou a principal Pode ser o seu�� Depois dos cães é um profissional mas nós é um profissional, como professor eu quero receber esses citares, como professor eu quero mais sobre o futebol eu quero mais sobre isso eu quero mais te falar só duas vezes vamos para o bolo do bolo do bolo do bolo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. 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 FUTOR MUNDO! FUTOR MUNDO! ALEuh... OURO FULIRA! FUTOR MUNDO! Muito respeito que o presidente da guerra. É lá! É uma! O que é que isso passa? O que você é que está falando, Fátio? Fátio. 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 Sou bom! Iis do bloco... ... Deus mais é, Deus mais é. Não há nada. Eu acho que a gente vai me fazer agora, e agora é o que está aqui no seu lugar. Eu não sei dizer, mas que eu vou falar, que é muito tempo que a gente tem, que a gente tem que fazer assim, eu não sei dizer, a gente tem que fazer isso, e mas um negócio que há! Desculpem-se! Como assim, é que é isso mesmo? É uma pergunta, mas é não actually o que é você. Não é que você não tem que ser ou não que você quer estar em casa. É que você não tem que ser ou não. É isso mesmo. É não que você não tem que ser ou não ter isso. É isso mesmo, é isso mesmo. por que os meninos ralhentas, caminhos ralhentáveis, Boa vez, eu estou a... Boa vez, eu estou a... Boa vez, eu estou a... Boa vez. Boa vez, eu estou a... 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 é que se inscreva no canal e não se inscreva no canal e não se inscreva no canal. E não se inscreva no canal. E não se inscreva no canal e não se inscreva no canal. 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 mas viu assim filhos... eu tenho nem beginnen nós falamos assim eu não consigo A pessoa não tem mais nada, ela não tem mais nada, ela não tem mais nada, ela não tem mais nada. o swing o próximo e ela tem um chrome o sombolo vira a ele ela da ele do o o , e o 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 como a que me diga a verdade, Mónica Romã. Ai, a minha... Onda de ingressos. Sabem o que está? O que o que está escrito é que o que está escrito? O que o que está na vida que está acontecendo? E me atrasa a minha vida, eu vou adivinhar o que eu vou! A vraiment negrado Patty O olga two é uma hora Pode passar a ler O que se ! O que você está Rodrigo Marta! O que é isso que é narrado Atari É uma paquita cara Meu paiнет doutor É assim temporary O que é isso?